A CIDADE NO BRASIL Os grandes momentos do samba, para poder compartilhar com os grandes amigos, com o nosso público gigantesco, os 4 milhões e meio de acessos que nós temos por mês. Isso tudo, você sabe que você colabora com isso, Xande? Colabora pra caramba! O sambista colabora com a nossa criança. Maravilha! Xande, essa história de que você é esse menino mesmo, esse menino sou eu, como é que saiu essa história toda, essa tua trajetória no samba? Você consegue concluir aqui vários sucessos, são muitos que você já gosta, o que você tem aqui, Berinho Paulo Graff, pessoas que você sempre reverenciou, traz junto com ti, você dá o valor à nova geração do samba, com a André da Mara, com o André Renato, que está cantando com você e, obviamente, sua mãe participando como cantora nesse samba. Isso, pra nós, amantes do samba, eu como jornalista do samba, fico muito feliz em poder participar disso, ver o quanto nós temos que reverenciar esse grande patrimônio cultural do samba. E temos você, outros grandes representantes que valorizam e, realmente, põem o samba no seu verdadeiro lugar. Xande, põe um pouquinho pra gente da criação do CD, eu sei que você fez uma população da sua trajetória musical, o que você gosta de cantar, a sua autoria, os sambas autorais. O que você pode dizer para o nosso grupo que está lá, ansioso para saber essa tua novidade? Primeiro, eu tenho que dizer que aquele menino que sonhou com a vida de uma pessoa criada naquele lugar, que sente o mundo lá, já tinha esperança, não olhava no seu rodacinho do samba. Ficaram barreiras, não fugiu da rala. E lá no carola, que seja, do tempo que a chave escutou, o bolo que a gente escutou, a vida pra ele foi uma bispolinha, subindo o paredo ou até descendo a matinha. Naquele bico, sua sede matou, nas árvores do tanque também se guardou. Pela viridinha, chegou na chacrinha, um da oficina que me trouxe ali. No 117, conheceu aquela mina, a bela flor daquela obra, que perfumou a barra funda e tentou o crime. É a história desse morro que o menino nunca esqueceu. Esse menino, que eu sou eu. É isso, poeta do improviso, sua de na hora. Não, isso aí não foi na hora. Não foi na hora, não? Isso aí é a letra da música, esse menino sou eu, que é de minha autora. E é um trabalho que demorou um pouco pra me dar vida, porque seria isso por um dia, depois a gente chegou à conclusão de que fosse um CD. O que eu acho que o mais interessante que tem nesse trabalho é que quando eu lancei o Perseverança, que foi produzido por mim, sabe, o Caipaí? Ele foi lançado, que é o Universal também, que continua, e o escritório era uma linha show, né, Serpina, Vera, Cris. E aí, que irão é que pode, eu já, eu, eu lanço o segundo trabalho, nesse mesmo escritório, né, que eu tenho acreditado no meu trabalho. Eu acho que hoje eu tenho que tomar uma cabeça muito mais tranquila em relação ao que as pessoas, porque as pessoas estão trabalhando intensamente, tentando alcançar o mesmo objetivo que eu quero, que é o que é, que se torne uma realidade. Mas eu tô muito feliz, principalmente você tá aqui, porque você só tá aqui, porque você conhece a minha, a história da minha transição, você conhece a Perseverança bastante. Eu tenho certeza que esse menino, que é você, fez a escritura certa. É, pra todos nós, né, que amamos o Sam, que dignificamos esse nome, é, temos uma satisfação muito grande de tê-lo como grande representante. Fazer um passeio aqui, em algumas luzes que eu marquei, né, é, obviamente queria começar com a história da sua mãe. Como é que surgiu? Ela cantava, né, por aí, à vontade, né, e aí agora é hora de ela participar, dar o aval definitivo, não, meu filho, eu quero estar junto dele. Minha mãe era cantora do grupo Esperança, não, né, do Clube Esperança, que tinha lá, não, 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 não. E esse mesmo clube era o meu melhor, tinha um time de futebol também, meu pai achava que tocava, minha mãe cantava, minha mãe sempre tocava, minha mãe sempre tocava, minha mãe, Maria Helena, meu tio Nelson, Ticirinho, meu tio Tassim, Ticirinho, ela Tassim e o Fiinho, eu só sei que é Fiinho, porque eu não consegui descobrir o nome, e eu sempre puxei de minha mãe cantando, sempre achei minha mãe uma grande cantora, desde o ventre, né? Desde o ventre, não é a turma que eu nasci com ritmo, é bom fazer, só que meu pai, eu rompeu, minha mãe, ela cantava, ela cantava, minha mãe preferiu abandonar o meu sangue, e eu vou dar, vou rolar com ele, estou eu, então eu não podia deixar de me mostrar essa qualidade total da minha mãe, eu tenho vários vídeos, eu lancei o dia da noite, eu tenho a minha avó também, que canta na minha fórmula, eu tenho o que fazer, porque ela não está nem se lembra, nem se lembra, nem se lembra, não tem a minha irmã, e como eu sou o que a minha irmã que está aí, ela está deixando antes da minha família, mas a minha mãe é, é, pra mim é o foco disso tudo, então quem escutar essa faixa mãe, vai entender o que é que eu estou aí, Mas eles curtiam muito e insistiam em sempre levar uma coisa para ele. Então, um detalhe aqui do Teor Elise, que eu falo a respeito da Sra. Laura, que ele é semestreiro. Inclusive, mês passado eu tive um prazer, em Pernambuco, o maior festival semestreiro desse país. Cidade sozinha chamada Santa Maria, no interior de 400 quilômetros de Pernambuco. E aí, resultado, eu tive um prazer de estar em contato com vários desses seresteiros lá, é uma grande oportunidade. O que vem tem, eu mando um sábio pra você, ó, levanta a manhã lá. Ela vai ficar feliz da vida. Minha mãe é uma grande seresteira, eu também. Eu tenho um prazer de sereste. Eu tenho um prazer de sereste que eu gosto de falar hoje. Com certeza, de vez em quando eu enrolo aqui em sereste. Eu vou lá sentar aqui nesse passeio. Seguindo nessa rápida corrida aqui, lembrei do início do nosso bate-papo, né? A questão do Benito de Paula. E tem um samba que, pra mim, posso dizer que é antológico, né? Ah, como é o homem. E se tem uma, sei lá, uma mágica nesse samba, uma poesia tão bonita que mexe com o sambista apaixonado, né? Um sambista que tem o respeito pela mulher amada, né? E existe essa troca. Como é que foi essa tua escolha? Por este samba? Não, eu se eu pudesse, eu gravava um disco só cantando o Benito. Ou só cantando o Roberto Ribeiro, né? Tá nesse projeto, pode sair pra frente. Eu, por isso que eu tenho o nome dos projetos que eu venho com um bate-papo daqui. Pra quem eu dei um jeito aqui aqui é uma coisa que eu falei. Já pareceu um ritário desse tipo. E não, e não, e não, e não, e não, não. E aí, a relação, a escolha do samba para trazer para esse CD, que é a parte da folha de prateada. A gente quer uma vida muito parecida, a gente quer uma vida prateada, porque se o povo também não quer ser queimado em uma, vai ter gente queimando na rua, você pensa? É que a gente tem a mesma sensibilidade musical e quando a gente vai falar de perigo, a gente vai me depender agora na minha esposa. E aí, eu topo aqui, olha, fora. E tal, né? Essa música é, tem um romantismo na turça, não se vê, mas se eu sou o que eu não fui. É, eu vou me depender de papel, 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 de papel. Carinho espicoso, mas aquele carinho. É, mas é também, como aquela gente vai entrar, tem muita sensibilidade, né? Na era, hoje, as redes sociais, com muita pedra de nós, que são as pessoas, que são as pessoas, que são as pessoas, que são as pessoas, que são as pessoas. E essa música retrata, né? E essa música retrata, né? É muito bem, os clientes que esperavam sempre trocaram, né? Um sanguíneo mais velho pra gente tentar uma sorte, pegar um pouco de saco pra dentro. Era muito complicado, mas sempre, 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 conseguia. E o que me chamou a atenção é o que eu achei que essa música fosse, que essa música ia acontecer pelo amor de Deus, com o Ney, 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 com o Ney. Você tem 17 sambas, 17 grandes músicas aqui no teu CD. Eu queria falar de pelo menos umas duas aqui. Convido a todos, realmente, quando ouvirem esse CD, ouçam com carinho, ouçam com a fé, ouçam com dedicação. Porque não é simplesmente mais um trabalho de chance. Pode ser que não é o último, mas pode ser um trabalho definitivo de uma escolha, de um repertório, de uma pessoa madura, né? De um artista maduro, de um artista que sabe sempre sobre o que fazer. Apesar de ele ter comentado que aquele momento difícil de escolha, ele escolheu certo, como eu disse. Um artista maduro, um artista que tem a consciência do papel dele dentro do samba. O que eu queria comentar contigo, Xande, é o Kuka Kate, né? Que é um samba que roda em todas as rodas de samba toda, Kuka Kate. É um recado pra um monte de gente, né? E também o Alain e o Cobertor, que é... O que a gente falou de poesia do lá com o meu amém, né? O Benito, e agora a tua parceria com o Jorge Aragão. Qual você prefere falar? Jorge Aragão primeiro ou lá... Vou falar de... Pucá, Pucá Quente. Vou falar de Pucá Quente primeiro, porque fomos na música que eu tenho antes de usar Pucá Quente. Pucá Quente primeiro. E... Mas, na verdade, eu demorei muito a assimilar essa coisa com o Paquete. Eu comecei a prestar atenção nessa música no samba do Trabalhador. Pucá Quente, né? E além da admiração que eu tenho com o Sérgio Lentino, que é outro que eu não estou tratando escuro, viu? Eu, pra ver, variou dele e gravando o Pucá Quente. A gente ficou com o Pucá Quente, que é um propósito que foi criado comigo. Ele é um monte de gente, né? Pucá Quente é uma música que muita gente vai achar assim, ah, o cheiro de cavou porque... Ah, porque... Não. Isso é uma ideia do prateado. E aí eu pensei, não, vamos escutar música mesmo? Funda? Quando eu escutei, eu fui ver. E aí me deu uma preocupação de colocar ali o meu sentimento na música como uma forma de cantar. E é uma das coisas que eu escutei. Eu acho que eu tinha escutado um disco além de ser do mundo. Eu tenho escutado uma escutada que eu já escutei. E a sensibilidade que eles têm, tanto para escrever, quanto para fazer essa música. Já a mãe comentou... É uma música minha, antiga, onde o Aragão canetou ela do primeiro. Eu não escrevi nada aí, de nada. Você mandou pra ele? Eu mandei a música, porra, né? Eu dou a música. E aí... E aí, de uma forma, né? Que ele fala que... É bom. É isso. É bom. 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 Eu fui todos os meus ídolos. Hoje, do lado dos meus amigos, eu virei o simpono aos meus ídolos. Hoje eu sou ídolos de alguns, né? Ou referência de alguns. Poxa! Esse cara é o jornalista que tem a credibilidade. É o jornalista que acompanha o nosso trabalho, que valoriza o samba. Então poxa, essa troca é fabulosa. só vocês me permitem isso! É verdade! É verdade! Isso vocês me fazem ficar orgulhoso! Fico com a palma! Esse é o livro que eu tenho que fazer a minha vida do que eu não falo muitas vezes sempre só que eu tenho que esquecer que nem existe eu cheguei aqui existe a caminhada e eu estou fazendo a minha caminhada porque eu estou na escola, na cabeça trabalhando o trabalho quando você é uma palma a gente recebeu 20 anos de âmbito de fila é totalmente de baixo então quando a gente está caminhando a gente está vivendo existe essa entender o ser? Existe? Espera aí! Amanhã! Amanhã começa de um pouco! Eu acho que é um tipo de orgulho cada trabalho que eu lanço pra mim é um dia de orgulho que eu venho de mim em casa que eu imaginei a minha primeira participação na minha escola foi o comando carnaval hoje eu tenho privilégio de estudar para a missão de saúde eu tenho estandarte de olho para a minha escola para a minha escola eu estive em dois anos quase que a gente ganhou carnaval eu estava lá registrando isso eu fiz uma carreira brilhante na minha educação onde eu tenho a Tina, a minha mãe de Pedro e hoje eu estou aqui eu estou aqui eu sou o melhor do que eu tenho e para nós como ele falou sente-me orgulhoso e nós imensamente felizes por poder participar Jane, vamos encerrar o nosso bate-papo a Júlia que está ali atrás da câmera que é sua fã você sabe disso minha esboa, companheira, parceira ela chegou e comentou comigo ali sua amiga ela comentou comigo poxa, será que o Jane se pegar e descer de surpresa mesmo que a gente corte depois faz um improviso aí do Portal Samba Brasil presente no samba presente na roda de samba tem como pensar em alguma coisa? eu vou tocar o meu portal eu estou tocando meu pandeiro pra você do Samba Brasil esse menino sou eu esse samba explodiu posso contar uma história isso vai prevalecer esse menino sou eu é o título do meu novo CD millions de anos e eu vou gravar com a tênis e eu vou gravar você pôr eu vou gravar por favor a gente eu vou gravar